O gente acabou de ser revelado, ele contou tudo e estava a sete chaves, assista ao vídeo. Vamos ajudar esse imbecil aí a entender um pouco então. Em 2006 a Petrobras comprou aquela refinaria lá no Texas, em Passadena, por 360 milhões. Um ano anterior, uma empresa chamada Astra Oil pagou 42,6 milhões de dólares por ela. Olha o superfaturamento, começa a brincadeira aí. O presidente era, não vou falar nome, mas ele coçava o nariz assim. E adivinha quem foi a responsável pela ajuda da compra? A dona senhorita que mandava estocavendo. Não é que 70% de 20% era 3%, 7% de 5% não é 21%. Então você já sabe do que eu estou falando, né? Ela era simplesmente ministra da Casa Civil e presidia o conselho de administração da Petrobras. A maracutaia começou aí. Aí o que aconteceu? A Petrobras foi cobrar a empresa porque eles não estavam tendo um lucro de 6,9% prometidos. Porra, os caras já compraram a bagaça, meu, nas alturas, lá na galáxia de superfaturamento e foram cobrar 6,9%. Ah, a outra empresa se defendeu, tá? Então a Petrobras usou de uma lei chamada Put Option, que estava no contrato, e a outra empresa se prevaleceu de uma lei chamada Merlin. Resumindo, a merda foi tão grande que em 2012, 2012, a Petrobras pagou 820 milhões ponto 5 de dólares, tá? Isso, pedido pelo juiz, por um juiz. Ou seja, está aí a tua resposta, por que o Brasil não tem uma refinaria feita? Os caras não contentes com o que já tinham desviado, foram cobrar 6,9% de lucro. Aí os caras falaram, velho, você está de sacanagem, né? Então está aí, uma partezinha do teu dinheiro, do teu imposto, seu petista imbecil de merda, ignorante, você tem que ser exorcizado, velho, petista tem que ser exorcizado. Vocês não são gente, tá? Vocês não são gente. Então está aí, isso é um exemplo. A fonte segura, vai no Google, ela existe, sabe onde está? No site da Globo, uma daquela que mais fode o Bolsonaro. Está dada a resposta para você, seu imbecil babaca. E aí, o que vocês acharam da resposta do Sérgio Landris ao CPTista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho